Olá pessoal eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre três aplicativos usados para audiobook na verdade sempre que eu posto alguma foto lá nos stories que eu tô ouvindo algum livro né tô com um audiobook novo ali todo mundo vai me perguntar no direct qual é o aplicativo que eu uso qual que eu indico e tal então eu resolvi contar para vocês qual eu uso e outros dois que eu conheço também não tenho tanta familiaridade assim mas testei todos eles e vou contar um pouquinho dessa experiência para vocês agora o aplicativo que eu conheci que eu comecei a ouvir os meus audiobooks é o Alexa na verdade Alex é um aplicativo da Amazon então todos os e-books que eu comprar através da Amazon eles poderão ser ouvidos no aplicativo da Alexa é um aplicativo gratuito é só baixar o aplicativo no seu celular e todos esses e-books já estão disponíveis ali para você ouvir por exemplo os e-books enviados pelo NetGalley que é onde as editoras costumam enviar os e-books agora principalmente nessa nesse momento de quarentena as editoras estão enviando esses e-books para nós através desse site esses não funcionam somente os comprados na Amazon mesmo ele é o que eu mais uso mas ele tem alguns defeitinhos assim a voz da Alexa é bem robótica é meio mecânica ela não tem uma entonação legal ela tem muitos erros de pronúncia tipo os crimes não sei o que ela fala os crimes e outras palavras ela fala com uma pronúncia errada também é meio que lendo automático ali mas depois que você começa você se acostuma você vai embora assim eu já ouvi vários livros aqui através da Alexa e é só o iniciozinho mesmo que você embaralha um pouquinho você fica assim meio incomodado na verdade não que embaralha mas fica um pouquinho incomodado mas depois vai embora outro ponto negativo que eu acho aqui da Alexa é que você só pode retroceder ou avançar ali no teu áudio 30 segundos não tem como você colocar lá no capítulo 30 no capítulo 24 sei lá não tem como e automaticamente é sincronizado com o teu Kindle se você está lendo no Kindle e ouvindo na Alexa eu faço muito isso ele vai sincronizar automático a partir do momento da última página que você parou no Kindle ele vai entrar lá no áudio hora que você ligar e vai continuar numa boa não tem perigo de você ter que estar procurando ali aonde você parou a leitura do Kindle e para quem não sabe a Alexa é do dispositivo Echo Dot no início eu nem sabia que tinha esse aplicativo para baixar no celular mas tem e é igualzinho da mesma forma que funciona no seu Echo Dot vai funcionar no seu celular também outro aplicativo que eu descobri há algum tempo atrás não tão recente mas há algum tempo atrás é o Outbooks aqui você tem a opção de fazer uma assinatura o valor é R$19,90 mensais e você tem direito a ouvir um audiobook durante esse mês na verdade não são todos disponíveis na plataforma mas 85% do catálogo está disponível através dessa assinatura ela deixa um pouco a desejar também não tem muitas opções de suspense principalmente que a gente mais gosta né eu pelo menos não tem muitas opções mas tem alguns livros novos como a paciente silenciosa Stalker e tal e se você quiser conhecer vale a pena escolher algum desses nesse valor do R$19,90 e caso você não queira fazer essa assinatura você pode estar comprando avulso cada audiobook custa entre R$39 e R$44 os valores variam mais ou menos nessa faixa de preço eu acho caro acho mas é que é muito novidade aqui para nós assim para os brasileiros ainda é muito novidade mas com uma experiência eu acho que vale o preço com certeza esse aplicativo já é um pouco mais completinho a entonação é diferente não é aquela voz robótica da Alexa a personagem que narra o livro na verdade eu ouvi um livro só que é a viúva a viúva silenciosa do Sidney Shell não acho que é esse o nome e eu ouvi somente esse livro e nem terminei ainda mas a mulher narra com uma entonação ela vai transmitindo emoção através da sua narração então a gente consegue acompanhar melhor é muito mais agradável aos ouvidos do que a Alexa na verdade e aqui tem a opção de ouvir com o teu wi-fi celular ali e caso você precise ouvir offline quando você esteja fora de casa lugar sem internet você pode baixar o audiobook no teu celular e ouvir tranquilamente offline que ele vai funcionar normalmente o ponto positivo aqui com certeza é a dramaticidade a entonação na narração que como eu citei anteriormente é muito mais agradável aos ouvidos e aqui tem outro ponto super positivo também que você pode avançar a quantidade velocidade que você quiser se você quiser colocar lá no capítulo 8 já de início se você tá lendo no livro físico e quer colocar lá no capítulo 8 capítulo 10 você tem a opção de avançar como você quiser não precisa ser de 30 em 30 segundos e outro ponto que para mim é o melhor de todos para mim com certeza o melhor de todos é a velocidade da reprodução porque a reprodução normal é uma velocidade como em português os nossos ouvidos são nós 100% acostumados você pode aumentar a velocidade eu acho que eu tô ouvindo em 1.5 1.25 não tenho certeza mas ela fala um pouquinho mais rápido então obviamente você vai conseguir finalizar essa leitura muito mais rápido que no tempo normal ali eu acho isso incrível sinto muita falta desse recurso na alexa e finalizando essa lista um aplicativo que eu conheci recentemente eu já tinha ouvido falar mas aí eu baixei o aplicativo eu baixei o primeiro livro para eu poder ouvir é o audible também da Amazon só que infelizmente esse não tem livros em português ele tem um catálogo enorme de livros em inglês em espanhol eu acho que até em chinês eu vi tem outras línguas ali também mas o que é o que é o inglês e alguns alguns títulos muito bons também em espanhol para fazer o teste eu assinei a audible durante um mês eu acho que é dezenove e noventa quatro e noventa dólares por mês mas o primeiro mês é grátis e ao assinar eu ganhei um crédito então eu escolhi um livro para eu poder começar a minha experiência aqui com o audible e eu escolhi um livro em espanhol ele silêncio de la cidade branca que é o livro o silêncio da cidade branca eu escolhi esse livro porque eu já assisti o filme que está disponível na netflix então eu conheço a história e eu tô muito feliz porque eu estou conseguindo assimilar toda a leitura tá entrando na minha cabeça direitinho assim diminuir a velocidade eu acho que para oito e meio depois já passei para nove mas tá fluindo super bem assim eu tô muito orgulhosa de mim muito feliz por estar ouvindo um audiobook em espanhol e entendendo tudo noventa por cento digamos né algumas palavrinhas eu dou uma pausadinha procuro ali e outras assim não fazem muita falta porque eu conheço o contexto geral da história nesse aplicativo no audible você tem a opção de ouvir através do teu kindle se ele for acima da oitava geração ou o kindle oasis também ele tem a opção de bluetooth e você consegue ouvir através do teu aparelho kindle esses livros adquiridos pelo audible nesse livro em particular que eu estou ouvindo ele é narrado por um homem e ele tem toda uma entonação conforme a história tem aquela malícia ali ele vai falando no mesmo ritmo e a dramaticidade assim é perfeita tô gostando demais assim muito mesmo e ele tem as mesmas qualificações que o que o outbooks é você pode mexer na velocidade da tua reprodução você pode avançar para o capítulo que você quiser esse aqui ainda é mais completinho porque você pode fazer anotações marcações e anotações durante a tua leitura você pode tipo no kindle né que a gente marca e destaca alguma frase e tal e você pode deixar as suas anotações ali conforme você vai lendo eu achei ele perfeito e caso você não queira assinar a também esse aplicativo que é 14 e 95 dólares por mês você tem a opção de comprar os livros avulsos ali tipo o último livro da care slaughter já está disponível aqui no aplicativo com valor de 12 dólares e 98 meu se eu entendesse inglês se eu conseguisse assimilar a leitura em inglês obviamente eu já ia querer esse livro que seria o primeiro que eu ia ouvir e quando você faz essa assinatura de 14 95 por mês você tem direito a ouvir um e-book um crédito vale um e-book não audiobook e você ainda tem 30 por cento em qualquer outro audiobook do catálogo enfim acho que deu pra vocês terem uma noção de cada um desses aplicativos eu vou gravar um pouquinho agora do celular mostrar pra vocês como é a interface de cada um deles e eu espero que vocês gostem já vou me despedindo de vocês aqui nesse vídeo então espero que tenham gostado dessa dica se você conhece algum outro aplicativo me conta aqui embaixo também ou se você conhece esses três me diga qual é o seu favorito não esquece de compartilhar esse vídeo com os seus amigos deixar o seu like aqui que é muito importante para o crescimento do canal e é isso aí eu vejo vocês no próximo vídeo tchau bom deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui aqui eu tenho na minha pastinha no celular os três aplicativos vou começar mostrando o da alexa aqui eu entrei nele eu venho reproduzir ver se vocês vão conseguir enxergar direitinho aqui em cima os audiobooks que eu ouvi recentemente esse que eu comprei pela amazon na verdade no audible ele não toca aqui no aplicativo ele não roda aqui no player do da alexa mas aqui por exemplo eu tenho o livro da tag eu coloco esse dispositivo o livro da tag do mês de junho deixa eu ver se vocês vão conseguir ouvir o áudio tá ouvindo é um som muito estranho né muito robótico assim aí aqui você clicando no próprio no próprio audiobook a única opção que tem é adiantar 30 segundos ou retroceder 30 segundos só isso não tem nada mais as crianças uma imagem delas relampejou na minha mente eu vi rory e jenna ocupando o lugar que seria meu e de milicente na sala tá agora o outbooks aqui ó aqui tem os livros que estão pra disponíveis por exemplo a paciente silenciosa tá R$19,90 através do crédito deles que é assinatura né e é de R$19,90 por mês ou tem opção de comprá-lo individual por R$39,90 aqui ó estante aí o livro que eu tenho disponível o único que eu tenho é esse do Sidney Sheldon deixa eu colocar pra vocês ouvirem que o som é bem diferente de metanfetamina em Westmont o corredor da morte da zona sul de Los Angeles é claro que jamais se daria bem com eles se eu trocar a velocidade um dos policiais o mais baixo, gordo e velho com lábios brancos e úmidos como uma larva encarou o Trey com uma expressão de puro desprezo ali dentro? perguntou apontando com a cabeça para a porta do consultório de Nick ele não usava uniforme dá pra você mudar a velocidade do da narrativa e aqui nas faixas eu posso colocar onde eu quiser em qual capítulo eu quiser aqui eu posso escolher qual eu quero ouvir e agora o Audible que foi o último que eu baixei e eu quero até agradecer o André que me deu muita dica sobre esse aplicativo que ele usa muito e ele tirou todas as minhas dúvidas André, muito obrigada aqui eu tenho o esse ebook em espanhol que eu baixei deixa eu colocar pra vocês ouvirem depois se levou o cigarro a boca para dissimular tampouco se me passou por alto que havia cambiado um genérico niños de por uma jovem de 15 aqui eu posso mexer tá vendo eu tô ouvindo no 0.9 velocidade 0.9 se eu colocar no aqui eu posso aumentar deixa eu colocar na 1 pra vocês verem aqui viu é muito legal e aqui também eu posso retroceder 30 e eu posso colocar os capítulos que eu quiser também ó aqui é por nome de capítulo e quanto tempo demora pra ouvir cada um deles então aqui deu pra vocês terem uma noção de cada um desses aplicativos eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não esquece novamente de clicar aqui no like se você gostou se inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos eu vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau